O que é verdade pra você? Ser independente e não considero que é quando a cem estadas do cavalo dentro de arrega céus com os redoros inciveis e ao cheiro a Chilmar Bell nos fazem estados de desespero e quando os sexos não se dizem que a cem das análogas os aninhos do sol da coro de chá de poder chucidão a questão de brimbois o qual é a chuta que quer referência Esse bloco das minhas piscinas, não tem a consciência Todas as boas, os filhos começam a ter só um amor Deus te abençoe, Deus te abençoe Se cresce, se criatura, uma guerra Para o Cristo, a jovem, faça uma festa É assim que vale a pena, eu te abençoe Com a exploração que vem Continuando pela própria força, amém Pode ir, amém Eu te abençoe, te abençoe, te abençoe, te abençoe Eu te abençoe, te abençoe, te abençoe Eu te abençoe, eu te abençoe, eu te abençoe E até revolução E essas coisas, sem você ele deixou Obrigado, oi, boalão Ele diz que vão olhar Desde que o amor Faça ver os olhos Do ação Ele está Mas o da minha mudança Solou Ninguém viu Minha velha tem que ficar, na rua tem mais de mil Crianças carentes marcadas pra morrer Não tem sorte de morrer Para o que ensinar, o que eu te reagir Com o voltado aqui, com o fogo no canto de pente Jogando em campanil, pra dia, pra sempre se estarem em vencer Com ótima sorte, tô de bom pra mim 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 Nunca me caro mesmo É isso aí, ótimo amor Valeu